José de Sousa Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga do Ribatejo, em Satarém. Durante a infância, a sua família passava dificuldades económicas e, por isso, apesar de ter boas notas na escola, teve de sair do liceu. Começou a trabalhar, mais tarde, como serralheiro mecânico numa oficina de reparação de automóveis. Como não tinha livros em casa, comprou-se o primeiro livro com 19 anos. Em 1947, quando nasceu a sua filha, publicou o primeiro livro, com o título Terra do Pecado. Depois, passou muitos anos sem escrever e dedicou-se a outras profissões. Foi funcionário público, trabalhou numa editora e até num jornal, o Diário de Notícias. Mas foi como escritor que deixou a sua marca em Portugal e no mundo. Depois da Revolução do 25 de Abril, José Saramago foi para Lavre, em Montemoro Novo, para escrever sobre os camponeses sem terra. Assim nasceu o romance Levantado do Chão. Depois desse, seguiram-se muitos outros, como o Memorial do Convento, Ensaio sobre a Cegueira ou o Evangelho Segundo Jesus Cristo. E até escreveu livros infantis, como A Maior Flor do Mundo, O Silêncio da Água ou O Lagarto. Em 1998, o nome José Saramago tornou-se conhecido em todo o mundo. Tornou-se o primeiro português a receber o Prémio Nobel da Literatura. Hoje em dia, as suas obras estão traduzidas em mais de 30 línguas, muitas são adaptadas para o cinema ou o teatro e, claro, são ensinadas nas vossas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho